Três jovens, um de 21, um de 26 e outro de 27 anos no Jardim Bom Pastor. De acordo com a polícia, esses três jovens estão envolvidos com tráfico de drogas. E não é só hoje não, é também coisa antiga. A polícia recebeu denúncia anônima e foi até a casa onde esses rapazes estavam e flagraram os rapazes embalando a droga que estava em papel filme e também em uma porção grande, em um bloco. O total deu pouco mais de um quilo de maconha. Fracionada deu 184 porções. Os rapazes confessaram o crime e foram encaminhados para a delegacia de Sarandi. Todos eles com passagem pela polícia. Chegando no local, já foi possível visualizar pela janela três indivíduos fracionando a droga. Fizeram então o adentramento. Durante a abordagem perceberam que um deles estava fracionando um tijolo de maconha e os outros dois embalando com plástico filme. Os indivíduos e a droga foram encaminhados para a delegacia, para os procedimentos. Tá aí, a gente vê que é um monte de trouxinha de maconha.